Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como construir um gráfico com React.js, que exibe não apenas as velas de um criptoativo, uma criptomoeda, como também traça automaticamente linhas de suporte e de resistência nesse gráfico. Então, se você quer aprender mais sobre front-end, JavaScript, programação para a área de cripto, React e tudo isso junto, você está no vídeo certo. Então, se prepara aí, porque esse é um aulão. Vamos lá! Estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Além do Visual Studio Code, eu estou aqui na minha máquina com o Node.js instalado. Quem acompanha os tutoriais aqui do canal já deve ter essas ferramentas, mas quem ainda não tem, na descrição aqui do vídeo eu coloquei um link de um vídeo aqui do canal ensinando a instalar essas ferramentas. O primeiro passo é a gente criar o nosso projeto Next.js. Você vai abrir um terminal, pode ser o do VS Code, você vai aqui em Terminal, New Terminal, ou o CMD do Windows, o Bash do Linux, qualquer terminal da sua máquina. Você vai entrar em alguma pasta que você guarde os seus projetos, certo? E dentro dessa pasta, você vai executar o seguinte comando, npx, espaço, create, traço, next, traço, app, certo? O create next app é a ferramenta de linha de comando do Next para a criação de projetos. E aí você dá um nome para o seu projeto. Eu vou chamar o meu aqui, é uma brincadeira, tá gente? Mas eu vou chamar o meu aqui de tradingview-ai. Mas podem dar o nome que vocês quiserem aí, não importa, tá bom? Então, rodar esse comando aqui, e aí o Next vai começar a nos fazer algumas perguntas para nos ajudar a criar o projeto. A primeira pergunta é se você quer usar TypeScript. Se você sabe o que é TypeScript, sabe minimamente utilizar, pode utilizar, não tem problema nenhum. Para simplificar aqui, eu não vou usar para ter uma barreira de... de conhecimento a menos para vocês, tá bom? O resultado final é o mesmo, tá? A outra dúvida é se você quer usar ESLint. Aqui é a mesma coisa. Se você sabe o que é, está acostumado, pode mandar a ver, não tem problema nenhum. Caso contrário, vou de não aqui para não confundir. Depois ele pergunta se você quer usar Tailwind CSS. Eu vou fazer só o gráfico aqui. Eu não vou fazer um site completo. Então, eu não preciso de estilização, tá? Eu te responderia sim aqui se eu fosse criar um site completo. Eu quero só o gráfico, então minha resposta é não. O resto é só responder sim, tá? Então, quer usar o source? Quero. App router? Sim. Default? É só ir confirmando, tá? É isso que eu quero dizer. Agora ele vai começar a criar o projeto para a gente e baixar os pacotes, certo? Então, ele já criou aqui, baixou os pacotes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar na pasta do projeto. Então, eu vou dar um CD, TradingView.ai. E nós vamos precisar instalar algumas dependências, alguns pacotes que a gente vai utilizar durante essa prática aqui, durante esse nosso tutorial, certo? Vamos lá. São... Deixa eu olhar minha colinha aqui na direita. São três pacotes que nós vamos precisar. Primeiro pacote, tá? Você roda aí npm espaço install. E aí você vai instalar o Axios, que é um pacote para fazer consumo de APIs externas. Nós vamos precisar consumir uma API de uma corretora para conseguir baixar os dados das velas do ativo que a gente vai apresentar, correto? Imagina que a primeira missão nossa é montar um gráfico de velas. Para montar esse gráfico de velas, eu preciso de dados. Onde é que estão esses dados? Na internet. Então, eu preciso de uma biblioteca que me ajude a fazer essa comunicação. Vou usar o Axios, tá? Se você nunca usou o Axios na vida, você vai ver que é bem simples. Mas se você quiser ir além do simples, na descrição eu deixei o link de um vídeo que ensina mais sobre Axios. Próxima biblioteca que nós vamos utilizar. Se eu vou montar gráfico no front-end, eu preciso de uma biblioteca de gráficos. Tem várias no mercado. Uma que eu acho bem interessante, que eu já até gravei outros tutoriais aqui no canal, é a Apex Shards. Mas tem várias aí. Beleza? O que você vai precisar, se você não quiser usar essa biblioteca, é que a sua biblioteca de gráficos tenha suporte a gráficos sobrepostos. Porque a gente vai ter um gráfico de velas, e em cima dele eu vou sobrepor mais dois gráficos de linhas. A linha de suporte, que é o de baixo, e a linha de resistência, que é a de cima. Beleza? Então, a gente precisa de um gráfico de suporte, uma biblioteca de gráficos de suporte sobreposição de gráficos. Apex Shards suporte. E como eu vou trabalhar com React, Apex Shards não é só para React. Ele tem suporte para vários frameworks de front-end. Mas eu quero instalar também o React, Apex Shards, que facilita a minha vida aí usando Apex Shards para React. Então, essas são as três Libs que nós vamos precisar. Só chamar no npm install, coloca as três separadas por espaço, dá um enter e ele vai baixar tudo aí para a gente. Agora tem, então, meu projeto criado, bibliotecas instaladas. Vamos lá para... vão abrir aqui no VestCode, para a gente ver como é que ficou. Então, vem aqui em Open, Node Projects, TradingView AI. Manda abrir. E está aqui o nosso projeto, certo? Então, esse aqui é um projeto Next.js básico, zerado. Vou rodar esse projeto do jeito que ele está para vocês verem ele funcionando. Então, npm run dev. Esse é o comando para você rodar em ambiente de desenvolvimento, uma vez que você esteja na pasta do projeto. Ó, subiu, tá? Então, quando ele dá o ready aqui, é que ele está preparado. Como é que você acessa ele? Localhost 3000. Deixa eu abrir aqui, localhost 3000, para a gente ver a aparência. Então, está aqui, ó. Essa aqui é uma aplicação Next.js, o olamundo do Next, é isso aqui, certo? Então, isso aqui indica que seu projeto foi criado com sucesso. Em cima disso aqui, dessa estrutura que ele criou para a gente, a gente vai criar aí a nossa página, nossos componentes e assim por diante, certo? Tem um vídeo aqui no canal, não é obrigatório vocês verem, tá? Só estou citando quem quiser se aprofundar. Tem um vídeo aqui no canal que ele é Next.js em 15 minutos, acho que é isso. E daí, em 15 minutos, eu entro em detalhezinho de o que é cada arquivo, o que é cada pastinha aqui para vocês, e a gente faz algumas modificações, tá? Aqui para nós, o que importa para essa dinâmica é entender que aquela página que vocês viram lá no navegador é essa page.js aqui. É isso que mais importa para nós no momento, e é aqui que a gente vai trabalhar a aparência do nosso gráfico, beleza? É isso que importa aqui para a gente. O que vocês modificarem aqui, vai modificar lá. Se eu pegar, trocar, botar uma div hello road aqui, então no Next.js, no React em geral, você coloca dentro do return aqui o HTML que você quer apresentar no navegador. Então, salvei aqui um olamundo. Está lá um olamundo, bem feio, mas está lá. Aquele estilo ali a gente pode tirar fora também, que a gente não vai usar. Acho que aquele estilo está aqui nesse layout. Aí, beleza? Então, tirei só, tinha um CSS importado aqui no layout, e também tinha um CSS importado aqui no page. Tirei aí para deixar a aplicação limpa de estilo, que a gente não vai ter estilo nenhum, vai ter só um gráfico realmente na tela. Beleza? Vamos lá. A gente tem aqui três momentos. Talvez mais, mas acho que três principais. O primeiro momento é a gente modelar os dados. Então, a gente precisa criar os modelos dos nossos dados que a gente vai trabalhar, porque a gente vai precisar plotar dados no gráfico, os dados das velas, calcular, detectar ali as linhas de suporte e resistência, colocá-las no gráfico também, depois a parte de colocar tudo no gráfico, e depois a parte de manter o gráfico atualizado em tempo real. Então, há uns três momentos ali. Certo? Aliás, isso me lembrou que a gente vai precisar de mais um pacote, mas a gente instala ele depois. Então, beleza. Então, vamos começar pela modelagem dos dados. O que é modelagem dos dados, Luiz? É basicamente você pensar quais informações você vai precisar na sua aplicação, e aí você criar estruturas de dados para guardar elas. Certo? Isso é obrigatório? Não. Mas é uma boa prática, principalmente em projetos que envolvam muitos dados, e dados diferentes, ou várias dimensões de dados, porque é muito fácil a gente se perder nesses cenários. E aqui é um cenário como esse. Beleza? Vamos lá, então. Para deixar organizado o nosso projeto, aqui dentro de source, eu vou criar uma outra pasta chamada lib. Lib é de library, né? Biblioteca. Porque vai ser uma biblioteca de classes que a gente vai criar aqui em lib. Que classes que eu vou precisar criar? Vamos lá. Eu tenho um gráfico, tenho dois gráficos de linha, que é o da linha de suporte e de resistência. Eu tenho um gráfico de velas, e eu tenho a necessidade de uma classe para fazer os cálculos. Então, vamos começar pelo mais simples, tá? Gráfico de linha, o que eu vou precisar de modelo de dados? Eu preciso de uma classe, de uma estrutura de dados, que me plote num gráfico um ponto xy. Quem se lembra lá, eu acho que foi no primeiro ano do ensino médio, que a gente via essa parte de gráficos em duas dimensões. Acho que era o primeiro ano. E a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio que o plano cartesiano são pontos em x versus y. É isso que a gente vai plotar nos gráficos de linha. Então, eu preciso criar uma classe para isso. Eu vou chamar essa classe de linepoint.js. Então, é um ponto de um gráfico de linha. É isso que eu quero dizer. Então, aqui eu vou fazer um export, default, linepoint, default class, linepoint. E aqui eu vou definir o que tem nessa classe. Luiz, o que é uma classe? Eu nunca criei uma classe na minha vida. Uma classe é uma estrutura de dados complexa, certo? Onde vai ter dentro dela várias propriedades, talvez vai ter funções também. É isso que é uma classe. Beleza? É uma estrutura de dados. Então, a linepoint, toda classe tem um constructor, que é a função de inicialização dela. A linepoint inicializa a partir de duas informações. Um timestamp, que é um instante de tempo, e um valor. Por quê? O timestamp é o eixo X do meu gráfico. Meu gráfico é em relação ao tempo. Todo mundo que já olhou um gráfico de velas alguma vez, deixa eu abrir aqui um para vocês verem, quem não está muito acostumado. Vou abrir o Trading View aqui, que é uma ferramenta de gráfico muito popular. O eixo X, que é esse de baixo aqui, é sempre tempo. Então, o timestamp vai me dar o eixo X. E o eixo Y, que é o da vertical aqui, no caso de um gráfico de linha, ele é um valor, certo? É um valor que determina a altura daquele ponto no gráfico. Perfeito? Depois o de velas é mais complexo, mas o gráfico de linha é simples assim. Então, o timestamp é o eixo X, e o value é o eixo Y. A biblioteca de gráfico, a maioria das bibliotecas de gráfico, na verdade, elas exigem que a sua estrutura de dados para um gráfico de linhas tenha a propriedade XY. Então, eu vou guardar no meu dis.x, então, no X deste ponto, uma nova data inicializada com aquele timestamp. E no meu Y, que é a minha vertical, a minha altura, eu vou guardar um parseFloach do meu valor. Para garantir que o valor é numérico, eu vou converter ele para número. Talvez ele já seja numérico, mas aí não tem problema. Perfeito? Então, isso aqui é a minha classe, linePoint, que é a minha estrutura de dados para o meu gráfico de linha. Agora, a gente precisa fazer algo semelhante para o gráfico de velas. Perfeito? Então, vamos criar uma outra classe para o gráfico de velas. Na verdade, para uma vela. A gente vai chamar de CandlePoint, que vai ser uma vela também aí no eixo XY do nosso gráfico. Então, é bem parecido. ExportDefaultClassCandlePoint. Novamente, eu vou ter um constructor. Nesse constructor, eu vou ter o timestamp. Só que as velas, eu não tenho apenas um valor. Nas velas, eu tenho quatro informações principais, que a gente costuma chamar de OHLC, que é o Open, o High, o Low e o Close. Ou seja, valor de abertura, máxima da vela, mínima da vela, valor de fechamento. E eu traduzo isso para um ponto no gráfico. No gráfico de velas, vamos abrir um gráfico de velas aqui para ficar bem ilustrativo. No gráfico de velas, o meu eixo X é o tempo. Mas no eixo Y, eu vou ter velas. Em cada ponto dele, é uma vela. Certo? Então, o meu dis.x ainda é o tempo, mas o meu dis.y é uma vela. E cada vela é representada por quatro valores. Perfeito? Só para quem não está aí acostumado. Então, dis.x, eu inicializo uma data. E dis.y. A biblioteca de gráficos que a gente vai utilizar, a Apex Charts, ela exige que o Y, quando for gráfico de velas, isso que eu estou falando, gente, está na documentação da biblioteca. Eu deixei o link da documentação aqui na descrição. Tá bom? Então, eu aprendi lá na documentação como é que a gente passa os valores. Lá diz o seguinte, em gráfico de velas, cada vela tem que ter um X, que é um instante daquela vela, instante que a vela abriu, e o Y tem que ser um array com quatro valores. Adivinha quem é os quatro valores, né? é o HLC, o Open, o High, nessa ordem, tá, gente? Não é aleatório essa ordem, tem que ser nessa ordem. O High, o Low e o Close. Perfeito? Então, dessa forma aqui, a gente vai ter as informações no formato que a biblioteca espera. X e Y. Além disso, essa classe CandlePoint, eu vou criar algumas funções auxiliares, tá, que vão ser necessárias aí para o cálculo de suporte e resistência. Eu vou criar uma função GetTime, que ela vai me retornar o meu X. Eu vou criar uma função GetOpen, que ela vai me retornar o meu Y na posição zero, ou seja, o meu Open, né, é o primeiro elemento do array. E aí eu vou ter uma para cada um dos outros, das outras informações. Então, Get, o próximo era o H, né, então, GetHigh, que daí é a posição 1, o GetLow, que é a posição 2, e o GetClose é a posição 3. Ok? Então, quando eu quiser pegar essas informações, eu vou chamar essas funções aqui em cima daquele ponto do Candle. Isso vai ser útil logo, logo. E agora, a última estrutura de dados que eu preciso é a estrutura que vai ser utilizada para calcular, certo, o suporte e a resistência. Eu até posso deixar para fazer ela logo adiante, a gente pode avançar ali com o gráfico, e eu deixo para fazer ela logo adiante, não tem problema nenhum, mas a gente vai precisar de mais uma estrutura ainda. Beleza, então, já tenho as estruturas de dados que nós vamos utilizar. Próximo passo, eu preciso carregar os dados de alguma fonte. Eu vou utilizar aqui como fonte de dados a corretora Binance, mas vocês podem utilizar qualquer corretora que forneça API de dados, vocês precisam de API de dados, aqui é um API de dados, é um endereço que a corretora fornece, que você acessa esse endereço e você recebe uma massa de dados para fazer algum tipo de análise, colocar num sistema, num gráfico, e assim por diante. Então, eu vou fazer isso com a Binance porque ela fornece, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e ela fornece API de dados sem qualquer custo, sem precisar fazer um cadastro, não precisa ser correntista, nada, só usar. E para fazer esse carregamento dos dados, eu vou criar uma outra pasta aqui por questão de organização, que eu vou chamar de Services, e dentro de Services, eu vou criar um dataservice.js. Certo? Precisa ser esse nome? Não. Precisa ter essa pasta adicional? Não, é uma questão de organização. Eu separo o que é estrutura de dados numa pasta, o que é serviço em outra, o que é páginas em outra, e assim por diante. Então, vamos criar aí nosso serviço de dados. Primeiro passo, a gente importa o Axios, que é aquela biblioteca que a gente criou antes, que serve para acessar APIs. Segundo passo, a gente importa o candle point que a gente criou e a gente importa o line point que a gente criou também. Então, feitas as importações, o próximo passo é a gente definir o tick size, uma constante, const, tick size, igual, a gente define o tick size. O que é o tick size, Luiz? É a fração de incremento que você vai ter na moeda que você vai plotar no gráfico. Isso aqui é importante especialmente para o cálculo ali, para o algoritmo que eu criei de detecção. Eu vou trabalhar aqui com moeda fiduciária, vai ser uma cripto, negociada em moeda fiduciária. Então, por exemplo, Bitcoin negociado em dólar, Bitcoin negociado em real, esse tipo de coisa. E essas moedas fiduciárias, o tick size, a gente costuma trabalhar de um centavo. Então, o tick size vai ser 0.01. Logo, logo, a gente vai usar essa constante aqui. Esse nosso data service vai ter somente uma função, então, já vou exportar ela aqui. Isso é uma export async function get data. Então, obter dados. o que essa função vai esperar? Um symbol, certo? Posso botar um valor default aqui, por exemplo, o BTC ou o SDT. Então, o symbol é um par de moedas que você vai querer obter os dados. Ela vai esperar também um interval. O que é um intervalo, isso? Interval é o tempo gráfico, por exemplo, um minuto. 15 minutos, uma hora, é um H, um D para um dia e assim por diante. Os mesmos tempos gráficos que você utilizaria no TradingView ou em outra ferramenta de gráficos, certo? Preciso dessas duas informações para obter os dados. E aí, com essas informações, eu posso chamar axios.get para obter dados. E aí, eu vou montar a URL. Aqui, para montar a URL de acesso, eu vou utilizar crase, tá? Atenção que aqui não é aspas, é crase, porque daí ela permite eu juntar variáveis com o texto. E a URL que a gente vai utilizar é https dois pontos barra barra api.binance.com barra api barra v3 barra clines interrogação symbol symbol igual aí você vai colocar o seu symbol vou colocar aqui a variável symbol dentro de cifrão chaves depois e comercial interval e aí eu vou colocar o nosso interval também dentro de cifrão chaves para quem não sabe esse padrão aqui de juntar string com variáveis a gente chama de template strings além dessas duas variáveis eu vou colocar aqui um terceiro parâmetro que é limit que diz quantas velas vocês querem tá? o máximo é mil que vocês podem pegar a cada ida na api da binance mas eu não preciso de tantas tá? eu vou pegar aqui por exemplo 60 60 velas se você estiver trabalhando com tempo gráfico de um minuto 60 velas vai te dar a última uma hora de dados se você estiver trabalhando com gráfico de dias vai te dar os últimos dois meses daí você vai ajustar aí conforme o seu interesse de repente coloca até um outro parâmetro daí fica seu critério tá? eu vou trabalhar aí com 60 últimas velas beleza? então essa api aqui da binance que a gente vai utilizar esse axus.get ele vai retornar para a gente certo? const response recebe um await de axus.get vai tornar para a gente um response beleza? nesse response eu vou ter os dados das velas se a gente for na documentação da binance binance rest api github vou lá na documentação da binance rest api isso aqui e eu procurar por clines que é o que a gente está utilizando essa aqui cline candlestick data essa aqui que a gente está utilizando eu vou ver o que ele me dá como retorno ele dá isso aqui como retorno é um array de arrays cada array interno é uma vela certo? então um array de velas que eu vou receber e aí eu vou pegar as informações que me interessam e o resto eu simplesmente ignoro beleza? inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando só como é que você usa a documentação da binance para construir as suas aplicações integrações etc tem vídeo só explicando sobre documentação aqui no canal beleza então vamos lá eu vou transformar o response .data que é aquele array de velas em um array de candlepoints que é a mistura de dados que eu vou utilizar aqui na nossa aplicação então como é que eu faço essa transformação? uso um map e aí para cada k uma variável qualquer eu vou retornar um novo candlepoint onde o meu timestamp é o k na posição 0 o meu open é o k na posição 1 o meu close é o k o meu high desculpem é o k na posição 2 o low é o k na posição 3 e o close é o k na posição 4 quando esse map terminar eu vou ter aqui um array de candles já no formato candlepoint perfeito? e aí eu vou retornar um objeto com esses candles dentro e com isso aqui eu vou conseguir montar o nosso gráfico a primeira parte dele que é a parte de velas eu já consigo montar com esses dados aqui vamos testar se está funcionando muito importante a gente fazer uma funcionalidade e já testar ela vou lá no page deixa eu apagar esse image que a gente não está usando aqui vou importar do nosso arroba barra services barra data service eu vou importar a nossa função get data e eu quero chamar essa função quando essa página for carregada como é que a gente faz isso no react a gente está usando o next.js que nada mais é do que o react primeiro passo eu vou colocar aqui uma diretiva no topo da página chamada use client o next.js te permite renderizar páginas no lado do servidor ou no lado do cliente quando eu coloco use client eu estou dizendo deixa para o cliente renderizar isso para o navegador certo? daí isso diminui a carga no meu servidor eu vou importar aqui da biblioteca do react eu vou importar a função useEffect o useEffect é um hook que é como se fosse uma função especial que tem comportamentos especiais e ele serve para a gente criar comportamentos e efeitos na página o efeito que eu quero criar aqui é que quando eu abrir a página eu quero chamar a API e jogar os dados em qualquer lugar é isso que eu quero fazer então eu vou chamar aqui esse useEffect ele é uma função e ele espera dentro dele uma outra função então ele é uma função que executa uma função é um pouco meio doido para quem não está acostumado mas é isso aí mesmo certo? então vamos declarar aqui dentro dele uma outra função função anônima aqui nesse caso e o segundo parâmetro dele é os gatilhos certo? que vão disparar essa função esse efeito dele é um array de gatilhos se você não colocar nada dentro do array ele vai disparar apenas uma vez quando a página for aberta beleza? então vamos chamar aqui o getData aí eu vou ter que passar o symbol e o interval eu quero tornar esse symbol e esse interval dinâmicos certo? então eu vou colocar eles em variáveis mais do que isso no react quando a gente quer ter variáveis que vão mudar e a cada mudança a gente queira que aconteça algo na página a gente utiliza states então eu vou importar o useState que é o hook para criar states e vou criar aqui dois states para a gente vou criar um state para symbol e um state para interval que são as duas variáveis que eu vou ter que o usuário vai poder manipular vou abrir aqui um array declaro symbol todo state tem duas partes o state em si a variável do state e a função de alteração setSymbol então isso aqui é um retorno do useState e eu vou inicializar ele já com btc ou sdt agora eu vou criar outro state que vai ser o meu interval função setInterval recebe o useState com um intervalo de um minuto então agora eu tenho como utilizar symbolInterval isso aqui vai me retornar uma promise então a promise a gente trata ela com dan eu vou ter um data com um conjunto de dados e aí eu vou guardar esse data num outro state que eu vou declarar aqui vai ter um data setData useState de objeto vazio e eu vou guardar esse data que eu recebi no meu state de data chamando setData uma vez que eu coloque um dado num state eu posso usar ele para renderizar coisas na minha página por isso que eu estou criando essa estrutura não estou colocando variáveis soltas caso eu tenha um erro eu vou jogar no console vou dar um console error aqui eu vou jogar o meu erro no console então criei aí nosso comportamento e vou jogar aqui no meio da tela eu só abri chaves e daí eu posso fazer um JSON stringify para jogar o conteúdo do nosso data ali para a gente ver o que ele carregou o que vai acontecer agora quando eu abrir a página a primeira coisa que ele vai fazer ele vai obter os dados e vai jogar na página ali o JSON de qualquer jeito só para a gente ver se ele está conseguindo pegar os dados que a gente espera então salvei está aqui como quando eu salvo ele já atualiza automaticamente ele jogou para nós aqui o conteúdo que a gente obteve da API é uma propriedade candles com um array e cada elemento do array tem um x com uma data e um y com um array de valores que são as minhas velas com essas informações aqui eu já consigo criar o meu gráfico de velas então eu vou começar já criando ele para criar o gráfico de maneira mais organizada eu vou propor que a gente crie dentro de app uma pasta components dentro de components a gente vai criar um componente de gráfico que vai ser um chart.js perfeito precisa de verdade não é uma questão de organização boas práticas de programação esse meu chart.js ele vai ser renderizado do lado do cliente então eu vou usar a diretiva use client ele vai utilizar a apex charts que a gente instalou então eu vou importar a apex charts aqui e ele vai exportar uma default function chart que vai esperar propriedades por parâmetro e ela vai retornar o html de renderização do nosso gráfico utilizando a bioteca apex charts até me corrigindo aqui o vascode me sugeriu apex charts a gente vai utilizar o react traço apex charts que ele já é focado para react não que não dê para usar o apex charts puro também mas aqui a gente está no react esse cara aqui vai nos facilitar então beleza o que eu tenho que fazer para renderizar um gráfico primeiro passo a gente utiliza o componente apex charts esse componente ele tem algumas configurações que a gente tem que fazer a primeira propriedade que a gente tem que passar para ele é a options que a gente tem que passar um objeto com as opções com as configurações gerais então vou declarar aqui em cima um const options e uma opção que a gente vai configurar é que o x axis o que é o x axis Luiz eixo x ele vai ser do tipo date time daí isso já vai fazer o gráfico configurar datas bonitinhas ali embaixo para a gente por enquanto é só essa opção que a gente quer passo ela aqui o que mais que o gráfico precisa o gráfico precisa de séries de dados uma ou mais séries de dados então a gente também vai declarar aqui um uma variável series que vai ser um array e aqui dentro eu vou colocar séries de dados cada série de dados é um objeto por enquanto a gente vai ter só uma que é a série das velas então a gente vai declarar o nome deste nosso gráfico chamar de candles a gente vai declarar o type do gráfico o tipo que vai ser candle stick que é gráfico de velas em inglês e os dados vamos passar os dados esses dados dessa série a gente vai receber via propriedade do nosso chart então aqui em props a gente vai ter uma propriedade data e dentro de data a gente tem uma propriedade vai ter uma propriedade candles que são as velas isso vai alimentar a nossa série de dados que por sua vez vai alimentar o nosso gráfico esses gráficos tem um monte de customizações eu estou fazendo o mínimo do mínimo aqui por fim largura vocês colocam a largura que vocês quiserem por exemplo 800 e altura você coloca a altura também que vocês quiserem por exemplo sei lá 600 salvei então já temos aí um gráfico vamos só posicionar ele na nossa página e ver se ele vai funcionar como a gente espera então vamos voltar aqui para page JS o que eu vou ter aqui vou usar um react fragment que é uma tag vazia vou declarar um select vou colocar dois seletores um para o usuário escolher o symbol e outro para ele escolher o interval e embaixo o gráfico então o primeiro select vai ser o nosso select de symbol e eu vou dar para o usuário as seguintes opções você pode colocar quantas você quiser vou dar btc o sdt vou dar eth o sdt e vou dar a da o sdt por exemplo pode ser o que vocês quiserem depois eu vou ter outro campo que é para o interval aí eu vou dar um minuto uma hora e um dia você pode dar outros valores também sem problema nenhum e abaixo eu vou utilizar o nosso chart que a gente criou chart da pasta components barra chart ele vai importar lá em cima para a gente esse chart ele tem apenas uma propriedade que é a data que é o que a gente vai usar aqui dentro data dentro de data eu vou ter várias coisas mesmas é uma propriedade só que é a data e para a data eu vou passar o nosso state de data que é onde a gente está guardando os dados certo então eu passo assim então vamos salvar vou lá olhar na página e já temos um gráfico de velas funcionando então assim que eu abro a página ele carrega os dados da corretora e eu pego esses dados e uso para gerar o gráfico só isso aqui já é interessante só isso aqui já tem valor vocês podem estar utilizando isso aqui nas aplicações de vocês que exijam gráficos sendo alimentados por fontes externas perfeito a gente pode programar esses selects aqui para quando selecionar eles trocar o gráfico isso é bem fácil de fazer em react react em esse nome justamente porque ele reage a ações do usuário então o que a gente vai fazer a gente declara uma função onSymbolChange que recebe um evento e aí a gente vai setar o Symbol com event.target.value então quando mudar um Symbol a gente pega o valor novo dele e joga por cima do Symbol antigo e para o Interval é bem parecido também só que é em cima do setInterval essa função onSymbolChange a gente bota aqui no evento de onChange do primeiro select e essa função onIntervalChange a gente bota no evento de onChange do segundo select e para que os dados sejam recarregados eu vou colocar o Symbol e o Interval como gatilhos do meu UseEffect então quando esses valores mudarem o UseEffect vai disparar de novo então salvei estou aqui no BTC ou STT vamos ver como é que está o Ethereum o Ethereum já está diferente vamos ver como é que está o ADA na Cardano está diferente notem que eles meio que vão na onda do Bitcoin muitas vezes vamos ver como é que está o ADA um dia gráfico de um dia cada vela representa um dia o ADA está crescendo bastante nos últimos dias certo? então só para ilustrar já está funcionando ali também o Selects no canto agora vamos para a próxima parte certo? que é a gente plotar o suporte e a resistência automaticamente o que é o suporte e a resistência lembrando novamente o suporte é uma linha imaginária inferior mais inferior ali no gráfico que é um valor em que o ativo costuma chegar próximo mas ele não costuma cair abaixo dele se ele cair abaixo daquele valor isso representa várias coisas em várias análises possíveis mas geralmente ele vai tocar ali e vai voltar a subir também falando em linhas gerais e a resistência é a mesma coisa é um valor superior uma linha imaginária mais ao topo que o ativo costuma encostar ali mas ele recua a não ser em alguns momentos especiais que ele costuma superar este valor e isso representa também uma série um indicador em várias estratégias envolvendo análise gráfica então a gente tem que calcular automaticamente e plotar o mais legal o que a gente vai fazer é plotar isso no gráfico por quê? porque o cálculo o algoritmo para detectar isso eu já ensinei em detalhes num outro vídeo aqui do canal e num tutorial do blog deixei o link aqui na descrição para vocês aqui eu vou fazer com vocês? vou mas eu não vou entrar nos mínimos detalhes do algoritmo porque isso tem um vídeo de uma hora dedicado a explicar nos mínimos detalhes como é que você plota como é que você identifica como é que você calcula e por aí vai e novamente é uma proposta de algoritmo não é um algoritmo perfeito acho que nem existe um algoritmo perfeito mas é uma proposta e ela costuma dar uns resultados interessantes nas análises beleza? então vamos lá para a gente poder fazer essa detecção eu vou precisar de mais uma estrutura de dados então eu vou criar aqui na lib uma estrutura chamada candle chart .js o que eu vou ter aqui? export default class candle chart eu vou ter um constructor e nesse constructor eu vou esperar duas coisas um array de velas e o tick size que é a fração da moeda como eu falei que eu vou trabalhar com moeda fiduciária vou trabalhar só com dólares ali por exemplo vai ser um centavo para a gente 0.01 mas se você for trabalhar com outras moedas você modifica de acordo aí a minha propriedade candles eu vou ter uma propriedade candles eu vou guardar o array de velas e eu vou ter uma propriedade tick size que eu vou guardar o tick size perfeito? o que eu vou precisar aqui? eu preciso o que é mais importante de vocês entenderem eu vou ter uma função find support e eu vou ter uma função find resistance eu vou fazer a de support e a de resistência praticamente copiar e colar para eu poder calcular o support que é a linha imaginária inferior a primeira coisa que eu preciso descobrir é a média de preço no período certo? então eu vou precisar ter uma outra função para pegar a média então eu vou ter aqui um não preciso botar function né? get medium e aí eu vou chamar o this.get medium aqui esse é o primeiro passo tendo a média o que eu vou fazer? eu vou verificar como é o suporte é uma linha embaixo da média eu vou verificar todos os candles eu vou coletar todos os candles vou filtrar aqui em cima dos meus candles todos eles que forem abaixo da média tá? que tem um valor abaixo da média então para cada candle eu vou verificar com o candle get low get low pega a mínima da vela eu vou verificar se ela está abaixo da média se ela tiver filtra me coloca nesse array aqui de candles abaixo da média aí eu vou declarar uma variável groupage que é um objeto e eu vou fazer o que? eu vou agrupar as as minhas velas baseada baseado na ocorrência de preços de cada uma delas o que eu quero dizer com isso? eu estou fazendo aqui linha de suporte e resistência baseado na frequência que um preço é tocado né? pelo ativo então ao longo do tempo o ativo fica oscilando de preço tem preços que vão se repetir mais baseado nisso que eu vou montar tá? o suporte e a resistência então novamente tem um vídeo que eu explico nos mínimos detalhes como que se como que essa lógica funciona tá? mas resumidamente eu vou mapear para cada candle né? eu vou alimentar aqui o nosso growpad com o resultado de uma outra função que eu vou criar aqui que é a get growpad ticks onde eu vou quebrar cada vela em ticks em pedacinhos pequenos e ir agrupando ó esse preço aqui né? o preço mil dólares aconteceu duas vezes preço dois mil dólares aconteceu três vezes assim por diante ele vai analisando né? e vai contabilizando basicamente é isso que ela vai fazer ela vai esperar um growpad e um candle e aí a gente vai chamar ela aqui get growpad ticks eu passo growpad para ela e passo a vela ela me retorna agrupado e aí depois com esses agrupamentos eu vou chamar uma outra função que a gente vai ter aqui que é a get trend tick que daí ela descobre qual que é o valor né? dentre o agrupamento que você calculou qual é o valor mais frequente e consequentemente qual vai ser o valor da minha linha de suporte nesse caso então ele vai esperar o growpad né? e ele vai esperar os candles na verdade ele vai esperar a quantidade de candles acho que é isso isso total total de candles total então a gente vai calcular o suporte chamando essa função que descobre qual que foi o mais frequente passa o growpad e passa o candles ponto length que é o total de velas que foram analisadas isso aqui me dá o suporte pra resistência é bem parecido então eu vou copiar e colar aqui a diferença que é o que? a resistência eu vou olhar o high se ele é maior do que a média vou pegar só os candles que estão mais acima no gráfico certo? e o restante aí é igual beleza? então eu tenho aqui a função de encontrar suporte de encontrar resistência essas outras funções como eu mencionei eu explico elas em detalhes num outro vídeo aqui do canal dedicado ao algoritmo de suporte e resistência que eu deixei o link aqui na descrição se você quiser entender melhor ele só assistir a esse vídeo se não você pode pegar essas funções nos próprios fontes que eu deixei também o link aqui embaixo na descrição pra vocês pegarem os fontes depois fazer alguma comparação uma coisa assim então o get trend check vou copiar aqui dos mesmos fontes que vocês têm acesso no link só pra gente ganhar tempo aqui que não é o foco central não é fazer esse cálculo do zero agora o get medium que pega a média de preço essa função aqui e o get grouped checks é essa função aqui perfeito você pode também pegar olhando aqui quem está assistindo o vídeo gravado pode pausar também e copiar e ir olhando se não quiser copiar lá do repositório da aula as funções elas usam mais algumas essa get medium ela precisa de um lowest price e um highest price essas funções a gente também tem no material a highest price calcula o maior valor que o ativo teve naquele período e o lowest price faz o oposto calcula o menor valor que o ativo teve naquele período beleza agora sim eu acho que fechou com esta classe a gente vai poder jogar pra ela todos os nossos candles e ela vai detectar pra gente com as funções find support find resistance qual é o valor de suporte qual é o valor de resistência vamos ver se isso funciona vamos lá na nossa data service e aí além de usar esses candles pra devolver aqui a gente vai utilizar eles pra alimentar nossa classe candle chart então vamos lá eu vou ter aqui um const support tick que vai receber eu vou declarar primeiro aqui um candle chart const candle chart igual new candle chart ele vai importar lá em cima pra gente eu tenho que passar um array de candles pra ele que é nosso candles aqui de cima e eu tenho que passar pra ele o tick size que é esse tick size aqui de cima com este candle chart eu posso chamar a função de find support que vai encontrar o suporte pra mim e aí eu vou montar um array de line points pra poder jogar pro gráfico tá esse support tick ele já me dá a informação do preço mas pra eu poder colocar no gráfico eu tenho que conseguir o eixo xy do início da linha e o eixo xy do final da linha certo então eu tenho que montar dois pontos no plano cartesiano pra poder jogar lá no gráfico então aqui eu vou ter o const support como sendo um array com dois line points tá primeiro line point qual é o timestamp o timestamp eu posso pegar o primeiro candle ponto get deita get time como é que a gente chamou deixa eu ver aqui get time ponto get time e o value né eu pego pelo esse support tick aqui a gente vai usar um parse float de support tick ponto tick esse carinha aqui ele tá nos retornando duas informações ele nos retorna o tick que é o valor e ele nos retorna a quantidade de ocorrências desse valor tá eu quero só o valor mesmo que é o tick e eu preciso de um outro ponto eu tenho que ter dois pontos pra fazer a linha tá o tempo daí eu vou pegar esse candles não é candles no get time né candles na posição zero ponto get time e aqui é na posição candles ponto length menos um porque é a última né eu quero o último candle o time do último beleza aqui faltou uma vírgula aí eu tenho as minhas duas linhas o valor é o mesmo nos dois tá só o tempo que muda só o eixo x que muda o y é a mesma coisa é uma linha reta então aqui eu tenho o suporte e a resistência é muito parecida eu vou até copiar aqui ó eu vou ter um resistance tick aqui eu vou chamar um find resistance e aqui eu vou ter um resistance em vez de usar suporte tick eu uso resistance tick e é isso aí e daí eu passo aqui pra baixo o nosso resistance então agora eu ainda não vou plotar no gráfico vou imprimir no console por exemplo uma coisa assim pra gente ver se tá funcionando vamos lá no page e abaixo aqui do gráfico eu vou botar um br aqui por exemplo abro chaves faço um json string fi de data.support por exemplo pra ver se ele vai calcular corretamente faltou uma função get ticks deixa eu pegar ela aqui no nos fontes tá é uma função aí que basicamente pega aí uma oscilação de preço né pega a oscilação de preço entre a mínima e a máxima calcula o número de ticks dentro dela pra poder ver a ocorrência de preços possíveis né naquela faixa de oscilação vamos ver agora você não incluiu data tá beleza tranquilo isso aqui mas tá funcionando agora voltou a renderizar o gráfico aqui embaixo tá o nosso suporte perfeito agora só tem que fazer é plotar essa linha aqui são dois pontos no plano cartesiano plotar ela no gráfico por cima das nossas velas como é que a gente faz isso vou apagar esse cara aqui vamos lá no chart e aí em series eu vou colocar o outro gráfico que eu quero certo o name dele vai ser suporte o type dele vai ser line e o data dele vai ser props .data .support perfeito ó já temos aqui o nosso a nossa linha de suporte tá ela só deveria estar indo até o final não tá deve ter um problema ali com meu ponto meu segundo ponto né o tempo que eu coloquei nele não deve estar até o final tá até a metade exatamente então tem algum detalhezinho que eu vou ter que corrigir tá mas a linha então de suporte detectada foi essa aqui mais ou menos na altura aí de 32.215 pro BTC em um minuto tá seria mais ou menos essa linha que ele tá toda hora tocando ele tá tocando toda hora essa linha mas não tá caindo abaixo dela então é o é um suporte um candidato a suporte né bem frequente essa linha aqui beleza vamos ver aí se eu vejo no olho o que que eu fiz de errado aqui na hora de montar o XY é lá no candle chart não no data service aqui ó esse tempo do segundo aqui não ficou legal então vamos fazer diferente vamos pegar o response ponto data o dado cru mesmo que veio lá da Binance na posição 0 ou seja a primeira vela o valor 0 o primeiro valor da vela que é a abertura da vela e aqui aqui a gente faz a mesma coisa e aqui no segundo ponto a gente vai pegar o response ponto data na posição response ponto data ponto length menos 1 o tempo de abertura da última vela que a Binance nos mandou perfeito e aqui embaixo a mesma coisa vamos salvar agora sim tá tem algum detalhezinho ali que passou batido vamos plotar então a última a última linha que é a linha da resistência certo vai ficar bem próximo eu acho a resistência deve dar mais ou menos nessa altura aqui porque tem várias velas que passaram por aqui né provavelmente vai ficar próximo desses 33.374 a resistência vamos ver vamos plotar ela aqui lá no chart JS vamos botar mais uma série isso é bem fácil porque a gente pode copiar a de suporte a gente vai ter aqui uma resistência e pega aí o propys.data.resistance salvou ele botou grudado grudado mesmo ali ele está mais próximo do que eu do que eu imaginei isso aqui é algo que a gente pode até calibrar no algoritmo eu não tinha visto isso acontecer ainda das linhas ficarem tão próximas assim isso a gente pode até calibrar para não ficar tão próximo da média ali ou tão próximo uma da outra porque dificilmente isso aqui seria de fato a resistência numa análise de um trader provavelmente se a gente for para um gráfico com intervalo maior a gente consiga ter um resultado mais interessante então o nosso suporte no gráfico de uma hora do bitcoin está aqui em 30.518 e a resistência no gráfico de uma hora do bitcoin está aqui em 30.788 então ele vai até lá bate e volta beleza então com isso a gente conseguiu finalizar a parte do gráfico de velas certo a parte de plotar também os dois gráficos de linhas para suporte e resistência perfeito e agora falta o último detalhe que nem é obrigatório na verdade dependendo dos seus objetivos que é fazer esse gráfico se atualizar em tempo real certo isso não é obrigatório para vários cenários você precisa ter só o gráfico ali para fazer sua análise mas como é que eu faço para o gráfico se atualizar em tempo real para que isso seja possível a gente precisa usar uma tecnologia para receber estes dados ao invés de ficar perguntando eu poderia cada um segundo bater de novo na API e pedir as velas poderia mas não é o ideal isso consome muito recurso isso é ineficiente se eu estou buscando eficiência eu devo procurar a stream de dados da corretora nem todas as corretoras possuem stream de dados mas as que possuem é uma mão na roda porque ajuda muito na construção de sistemas em tempo real como por exemplo gráficos robôs e assim por diante então vamos para a última etapa onde nós vamos nos integrar na stream de dados da Binance vou utilizar novamente a Binance porque ela tem uma stream pública muito boa de utilizar entrega para a gente o dado a cada dois segundos atualiza a vela para a gente e não precisa nem ter cadastro para vocês utilizarem isso notem que eu não precisei informar chave nada não precisa ter cadastro certo então é uma boa fonte de dados aí até porque sendo a maior corretora do mercado o volume de negociações é grande e o dado que ela dá para a gente é bem confiável então vamos lá para a gente poder conectar o nosso front-end na stream de dados da Binance eu vou precisar instalar mais um pacote no nosso projeto então eu vou derrubar aqui o projeto derrubei aqui o projeto vou precisar instalar mais um pacote tem vários pacotes para fazer conexão de websockets eu vou usar um que eu acho que é bem legal que facilita bastante esse tipo de implementação de funcionalidade vamos lá npm install e ele se chama react traço use traço websocket que é justamente websocket para uso com react então instala ele no projeto pode subir de novo o projeto com npm run dev eu costumo deixar o terminal escondido aqui mas ele fica rodando em background eu não fechei o terminal eu só ocultei ele e aí nós vamos na page .js e vamos configurar aqui a nossa conexão de websocket como é que a gente faz isso primeiro passo a gente tem que importar o react use websocket vamos lá import use websocket do react use websocket com essa use websocket isso aqui é um hook também né que é uma função especial que faz alguns comportamentos na sua página com este hook eu configuro aí a minha conexão e o que eu vou fazer com os dados que eu vou receber pela conexão então vamos configurar eu declaro um const last json message isso aqui eu vou receber este objeto last json message cada vez que a binance nos mandar um dado atualizado uma vela atualizada ela faz isso a cara a dois segundos então como é que eu faço a conexão é use websocket e passo a string da string do servidor do websocket da corretora aqui eu estou usando crase não é aspas estou usando crase aqui e a string é a seguinte wss que é o websocket secure está criptografado barra barra string ponto binance ponto com dois pontos para declarar a porta nove quatro quatro três barra ws de websocket barra symbol vou estou usando a variável ali dentro de cifrão chaves ponto to lowercase tá aqui tem que estar em minúscula tá lá no axis era em maiúscula que eu precisava por isso que eu botei em maiúscula no select mas aqui tem que estar em minúscula senão dá erro então aqui o symbol arroba klein underline e coloca a variável do interval para a gente receber exatamente a vela atualizada do tempo gráfico que nos interessa perfeito beleza aqui então vai fazer a conexão além da url eu passo um objeto de configuração da nossa conexão perfeito então o primeiro parâmetro é um url segundo parâmetro objeto de configuração nesse objeto eu vou declarar os eventos que vão ser disparados em determinadas situações primeiro evento on open o on open eu configuro com uma função que vai fazer alguma coisa quando a conexão for aberta eu vou imprimir aqui connected to ws conectou no websocket outro evento que nós vamos ter on error que é que vai ser disparado em caso de erro esperamos que não dê erro mas se der o que ele vai fazer eu vou ter uma função que recebe um evento eu vou imprimir no console este evento como sendo um erro o que mais should reconnect se cair minha conexão eu devo reconectar eu vou colocar que sempre reconecta então vai tornar sempre true essa função aqui intervalo de reconexão vou colocar aqui a cada 3 segundos ele vai tentar de novo caso caia a conexão e por fim tem mais configurações essas aqui são as principais e por fim já estamos acabando eu tenho o evento on message que é o mais importante que é o que que eu devo fazer toda vez que a Binance me mandar uma vela nova vai disparar essa função aqui o que que eu vou fazer eu vou verificar se veio informação tá então se não veio se o last json message tá false eu já caio fora dar um return agora se tem alguma coisa nele eu vou criar uma nova vela como sendo um new candle point porque eu tenho que posicionar ele no gráfico certo eu posiciono no gráfico com candle points então eu importei o candle point lá em cima e aí eu tenho que passar um timestamp que vai ser o meu last json message .k.t Luiz de onde é que tirou isso mostrar aqui rapidinho volta na documentação da binance só que você vai aqui em strings cadê strings aí você vai procurar pro client e tá aqui é isso aqui que ele manda pra gente então eu tô pegando o .k.t que é o tempo da vela então tudo que eu fizer tá nessa documentação aqui da binance não é nada na minha cabeça então a primeira informação é o tempo a segunda é o open last json message .k.o depois o high last json message .k.h last json message .k.l last json message .k.c de close perfeito? então bem bem fácil de entender o que que eu estou fazendo aqui montando o candle point com as informações que veio via websocket com este novo candle o que que eu vou fazer agora eu tenho que fazer a atualização dos meus dados com ele e no momento que eu atualizar os meus dados todo o resto da minha aplicação vai se atualizar porque o react funciona assim se eu mudar o state tudo que usa aquele state na tela vai mudar automaticamente então eu só preciso implementar aqui a lógica de atualização dos dados vou começar copiando as velas que eu tenho lá salva data .candles vou copiar o support é data.support isso aqui é um truque para copiar arrays tá né pra você pega um array e dentro dele você coloca reticências e o outro array daí ele faz uma cópia certo isso aqui é o spread operator o nome desse cara aqui fecha parênteses né só explicando e new resistance é uma cópia de data.resistance tô fazendo a cópia gente pra porque eu tenho que poder alterar e não adianta eu querer alterar dentro desse elemento aqui que não vai não vai surtir efeito tá então primeiro eu faço a cópia depois eu vou chamar as funções de alteração vamos lá primeiro ponto eu tenho que entender se é uma nova vela ou se é uma vela antiga como assim Luiz a Binance me manda atualização a cada 2 segundos mas não é a cada 2 segundos que surge uma vela nova se meu tempo gráfico é de 1 minuto a cada 1 minuto surge uma vela nova as demais atualizações é só essa vela crescendo ou diminuindo de tamanho é só isso daí eu tenho comportamentos diferentes como é que eu sei se é vela nova ou vela antiga se o meu k.x for false quer dizer que é vela antiga tá que é candle incompleto perfeito neste caso se é candle incompleto eu preciso fazer o que só atualizar o último candle é a única coisa então aqui em new candles eu vou ir na posição new candles ponto length menos 1 a última e vou jogar meu novo candle por cima eu vou substituir eu tinha lá 10 velas por exemplo só tenho que trocar a décima pelo novo valor daí eu vou trocar aquele candle o gráfico vai se atualizar só naquele trecho agora se for vela nova aí é mais chatinho por quê? eu tenho que remover o primeiro candle e adicionar um novo no final porque senão meu gráfico ia ficar crescendo, crescendo, crescendo e ia me dar problemas então eu vou limpando eu vou manter sempre 60 velas eu tiro a primeira que é a mais antiga adiciono uma nova no final então pra tirar a primeira eu uso um splice 0,1 então remove na posição 0 um elemento e pra adicionar no final eu dou um push de new candle aqui tem esse new candles dá um push de new candle agora vamos atualizar o suporte o suporte eu tenho que dar um splice remover o último Luiz por que você vai remover o último e não remove o primeiro eu não preciso remover o primeiro eu tenho que remover só o último pra linha continuar caminhando no gráfico certo isso porque o meu suporte não vai ficar atualizando em tempo real tá gente se você quiser dá também pra atualizar em tempo real e aí eu vou adicionar fazer um push de new line point importou lá em cima o new candle .x que é o meu timestamp e o meu new suporte na posição 0 .y que é o valor que eu já tinha tô pegando o valor que eu já tinha copio pra cá e pego só o horário novo que veio da nova vela só isso para a resistência é muito parecido vou ter uma nova resistência aqui fazendo um splice faço o push pegando o valor antigo pra finalizar como é que eu digo pra interface que tem que se atualizar chamando o set data e aí eu passo os valores de novo candles é o meu new candles support é o meu new support e resistance é o meu new resistance atualizando o state data como o meu gráfico tá associado ao state data automaticamente o meu gráfico vai se atualizar também tô fazendo set data né somente no caso do else na verdade o set data eu tenho que chamar ele no cenário do if também eu vou botar ele fora do else daí ele sempre vai vai chamar então agora vocês vão ver ó conectou aqui no websocket talvez fique difícil de enxergar ó mas ele tá aumentando ele aumentou de valor ali o a vela vocês vão ver presta atenção na última vela apenas que ela você vão ver ela subindo aumentando de valor e diminuindo de valor o que mostra que a gente tá recebendo o dado e tá atualizando o gráfico com esse dado e aí quando fechar a vela aí o gráfico se atualiza por inteiro porque daí ele precisa se redesenhar de maneira mais um refresh mais grosseiro né daqui a pouco ele se atualiza todo beleza e aí conseguiu fazer funcionar o seu gráfico tanto com as velas quanto com as linhas de suporte e resistência se você ficou com qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo na descrição também você encontra materiais citados fontes transcript e muito mais agora se você gostou eu vou pedir o seu like retribuição do meu trabalho e recomendar que você se inscreva no canal porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui combinado então um abraço e até o próximo valeu